17 de 5 de 2021, 18 horas, sala de reuniões das comissões. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Direitos Humanos, atendendo a proposição do excelentíssimo senhor deputado estadual, Fabiano da Luz. Esta audiência tem por objetivo discutir sobre os 20 anos da lei da reforma psiquiátrica, que é a lei 10.216 de 2001. Avanços, retrocessos, impactos da pandemia da Covid-19. Desejamos a todos uma boa audiência, porém antes eu quero dizer umas palavrinhas, certo? Porque depois eu já passo a reunião ao eminente deputado Fabiano da Luz, proponente desta audiência pública. Antes de passar a palavra a este meu grande companheiro, gostaria de falar sobre a importância da reunião de trabalho de hoje. As leis são ferramentas fundamentais, certo? Para que as políticas públicas possam avançar para o bem do nosso povo e da nossa gente. Mas como toda a lei por si só, não garante a efetiva implementação dessas políticas públicas e a eficácia. A reforma psiquiátrica é um marco da saúde pública, se bem que tem muito a desejar. São 20 anos de avanço e sim, e muitas conquistas sim, diante de tantos e tantos desafios. Mas com certeza ainda temos um trabalho muito árduo, mas muito árduo mesmo pela frente, principalmente depois dessa pandemia. Mas com certeza, tanto pela efetivação dos avanços conquistados, quanto para combater os retrocessos, nós caminharemos juntos. Temos muito a comemorar nesses 20 anos, temos sim, não podemos também achar de todo ruim. Temos muito a avançar por anos e por décadas. precisamos avançar principalmente na atenção aos trabalhadores desta área, que também tem seus graves problemas. Precisamos oferecer as ferramentas necessárias para o trabalho, sejam elas qualificação e principalmente recursos públicos necessários. Isso aí é uma grande defasagem. não podemos perder de vista os impactos desta pandemia, deste coronavírus, mas ao mesmo tempo, os pacientes não podem esperar, quem mais pode esperar nada? E tem que ter um tratamento com muito e muito cuidado. Bom, creio eu que todos devem pensar mais ou menos pela mesma, ver pela mesma ótica do que eu estou falando. Mas para encerrar e não me alongar, tem um princípio básico da minha atuação pública, a integração do cidadão com a sociedade. Infelizmente, o preconceito faz parte de muitas pessoas, fazem com que haja uma segregação muito grande dentro da sociedade. Isso é inadmissível, é inadmissível e é imperdoável. Precisamos estar sempre atentos e dispostos para construir os avanços necessários. Com muita garra, é necessário muita garra e muita coragem e muito despreendimento. É a nossa missão contribuir para que a assistência chegue a todos, todos mesmo, todos que precisam, não só os privilegiados pela própria sorte. Temos que contribuir deputados e outros deputados que fazem parte da comissão para a melhoria e a qualidade de vida do portador do transtorno mental. Porque eu sempre digo, uma das piores doenças, como é uma das piores torturas também contra a mulher, é o problema mental. com o resultado de trabalhar pela inclusão social dos pacientes, oferecendo aquilo que é de direito fundamental a todos, todos os cidadãos, que é o quê? A cidadania. Mais uma vez, parabenizo o autor desse pedido da audiência pública, também parabenizo a todos os participantes, parabenizo a Maiana, a Sandra, a Daniela, enfim, a todos que aqui estão, a Carla, parabenizo a todos, que é uma dedicação que eu sei que não é fácil, mas é necessária e é divina. São anjos da guarda que trabalham realmente nessa profissão, que é a do transtorno, inclusive, mental. Para isso, então, agora eu gostaria de passar a palavra e levar a reunião da comissão ao eminente deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado. Obrigado, deputada Ada de Luca e, mais uma vez, parabéns pela sua manifestação, pela sua fala. É sempre bom aprender um pouco com Vossa Excelência, que nos tem uma experiência muito enriquecedora a nos repassar e a nos ensinar. Eu quero também aqui cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão assistindo a esta audiência pública, aos participantes, aqueles que também farão uso da palavra. e eu quero iniciar falando aqui sobre o processo de reforma psiquiátrica que aconteceu no final do século passado no Brasil, em 2001. Foi sancionada a Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais que redirecionam o modelo assistencial em saúde mental. Entendemos que foi naquele momento que essa problemática tornou visível e também foi ali que foram construídos serviços que foram substituindo os hospitais psiquiátricos. Podemos dizer que, ao longo desses últimos anos, presenciamos novos serviços e redes, arranjos e experiências que gritam com voz forte a potência do cuidado exercido no território em liberdade de portas abertas. Diante desse cenário pandêmico, percebemos o quanto ainda é necessário investir nessa área em vários municípios catarinenses. Acompanhamos um plano nacional que vem tentando desfigurar a política de saúde mental tão debatida pela sociedade ao longo de nossa história. O dia 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Luta Antimanicomial no Brasil em homenagem à luta dos profissionais de saúde e por um tratamento mais humano e aos usuários do sistema de saúde mental. Uma luta que ganhou força no contexto da abertura da ditadura militar quando surgiram as primeiras manifestações no setor de saúde. E o motivo de estarmos aqui é ouvir especialistas na área para conferir o contexto estadual e nacional da saúde mental e analisar o que pode ser feito nesse momento de pandemia. É importante destacar que a proposição da audiência pública foi apresentada pela Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental e da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial de Santa Catarina. E antes de passar a palavra para as pessoas que já estão inscritas aqui para se manifestar eu estava agora conversando com um palestino sobre a situação que eles estão vivendo nessa disputa de Israel com a Palestina ou seja, uma sociedade que já vinha com a doença da disputa de território que se acirrou com a fome, com a falta de condições que a pandemia causou já que os países dependem muito do turismo para viver e ele contando a forma como as pessoas estão como as famílias estão ou seja, ele é um exemplo de o que está se afetando a saúde das pessoas no âmbito internacional por conta da pandemia e por conta das disputas que se acirram e ao mesmo tempo nós discutimos a questão pandemia colocando que em partes a sociedade também está doente muitas pessoas depressivas muitas pessoas que não conseguem mais ficar em casa muitas pessoas que não conseguem trabalhar e aqui eu quero utilizar dois exemplos que nos vêm do município de Saudades que um mostra o problema e o outro mostra talvez o sonho que seria nós chegarmos o problema, como todos sabem foi a tragédia que aconteceu de um menino que estava doente de uma família que talvez tinha uma certa doença, digamos assim por não perceber o quanto ele mudou de rotina o quanto ele se fechou o quanto faltou diálogo talvez a doença de um colégio em que ele sofria bullying e que ninguém interviu ou que os próprios alunos os colegas também não perceberam o quanto isso poderia estar afetando o quanto dos professores que não perceberam os comportamentos quanto de falta de profissionais na área, nos colégios para ajudar a tratar dessas pessoas que é basicamente o filme do Coringa que a gente assistiu as pessoas que são invisíveis à sociedade que a sociedade despreza mas que elas estão ali e que quando essas pessoas se manifestam é que a gente vê o tamanho do problema e das pessoas ou seja, então esse é o exemplo do que aconteceu em Saudades que mostra que realmente a sociedade nossa está doente precisa de atendimento de atenção e cura e foi lá em Saudades também que eu conheci um rapaz que está estudando e trabalhando na Alemanha que ele trabalha no setor do agronegócio foi transferido para a Alemanha só que em função da pandemia a Alemanha preocupada com a saúde mental dos seus habitantes mandou ele para o Brasil ficar junto da família com o salário pago por seis meses para que ele não se sentisse sozinho lá na Alemanha e não entrasse em depressão ou tivesse algum problema de saúde por conta de estar lá fechado sozinho então ele está morando está aqui em Saudades junto da família com o salário pago pelo governo alemão para quando a pandemia melhorar e tudo liberar ele poder voltar para lá ou seja, seria o sonho de todos nós esse controle do governo sobre o cuidado atenção com as pessoas e aquilo que ela precisa claro que nós não podemos nos comparar à Alemanha porque são séculos de diferença um país do tamanho de Santa Catarina com uma riqueza maior que a do Brasil eles têm as condições para fazer os cuidados com a população que talvez nós um dia poderemos chegar lá e o nosso debate é justamente isso é debater o que é que a gente já conseguiu avançar desde que nós estamos debatendo a saúde mental desde 2001 para cá no que avançamos e que ainda falta avançar por esse motivo é que nós vamos agora ouvir alguns professores alguns profissionais da área que com certeza tem muito a nos ensinar muito a nos repassar nesse momento e eu quero então cumprimentar e passar a palavra para a Daniela Ribeiro Schneider que é professora do departamento de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina para falar sobre o álcool e outras drogas e também políticas públicas Daniela boa noite Olá boa noite a todos e todas é uma alegria estar aqui deputado Fabiano da Luz deputada Ada de Luca nessa casa nos recebendo para debater tema tão importante como é a questão das políticas de saúde mental no nosso país os 20 anos da lei da reforma psiquiátrica brasileira aqui no coletivo que está aqui eu fiquei com uma parte que é iniciar a conversa então sobre a questão das políticas de álcool e drogas é importante né estão saudando a todas e todos aqueles que estão aqui com a gente aqueles que estão nos assistindo dizer que pensar a questão de álcool e drogas é uma questão que se insere dentro do guarda-chuva maior que a gente chama de políticas de atenção psicossocial ou políticas de saúde mental é bem importante então esta marca para pensar esse tipo de ação na atenção aos problemas ao uso de álcool e outras drogas é preciso se inserir dentro das prerrogativas dessa política maior de saúde mental que vai ser falado um pouco adiante né eu acho que tem pessoas aqui que me seguirão e falarão então dessas questões queria então marcar para vocês que todo o movimento da reforma psiquiátrica ele é um movimento que se inicia num questionamento de um modelo centrado na lógica da internação psiquiátrica dos processos de sofrimento psíquico e de isolamento social ou seja de uma internação de longo prazo que distancia a pessoa do seu contexto real de vida então todo movimento de reforma psiquiátrica o movimento da luta antimanicomial é um questionamento a essa lógica que perdurou durante tantos tempos na nossa política que é a política da internação e a política do distanciamento social como cuidado né bem queria pensar com vocês que todos nós temos vivido na pele o que significa distanciamento social eu acho que pela primeira vez talvez consigamos entender o drama do que é estar isolado um do outro porque nós somos sujeitos plenamente sociais e é a nossa estar com o outro que faz a diferença na nossa vida veja se estar com o outro faz a diferença na nossa vida um tratamento que se sustente no isolamento social é sempre um desafio e vários estudos mostram que ele é iatrogênico ou seja ele produz o resultado exatamente ao inverso do que ele se propõe então por mais que a pessoa esteja em sofrimento psíquico num conflito com aquelas pessoas que lhe cercam que ela ama que fazem parte do seu convívio isolar ela deste ambiente é sempre ir contra a sua condição de recuperação de reconstrução da sua vida estou falando estou falando e marcando isso é porque nós temos que pensar a questão do álcool e drogas dentro desse contexto né e as pessoas que têm problemas relacionados ao abuso de substâncias psicoativas ou seja têm problemas relacionados ao álcool ou outro tipo de droga elas têm a mesma questão em jogo né que o seu problema é construído na relação com os outros na relação com a sua comunidade com o seu território onde tem a oferta do álcool das outras drogas da relação com a sua família o Fabiano mesmo contou a história né deste menino aí lá em saudade certamente não estamos culpabilizando ninguém só estamos dizendo que tem um contexto que leva as pessoas a sofrerem e a usarem substâncias psicoativas né então assim queria dizer que todo o movimento que marcou que estamos comemorando hoje de 20 anos é um movimento de busca de ruptura com esse modelo do isolamento social do distanciamento social bem queria marcar que nós temos vivido desde 2016 desde o momento da mudança do governo com o impeachment da presidente Dilma uma retomada do modelo da política de saúde mental centrada novamente nos dispositivos de internação e isolamento social e isto muito fortemente na questão de álcool e drogas porque na questão de álcool e drogas o modelo que antes estava com o seu financiamento nos serviços públicos como os CAPs álcool e drogas passaram a ter uma mudança fundamental no financiamento público dirigindo quase absolutamente total de verbas para as comunidades terapêuticas nada a priori contra ou a favor das comunidades terapêuticas mas sim o entendimento de que comunidade terapêutica é um dispositivo para um último estágio de cuidado em que a pessoa realmente está necessitando tomar um distanciamento daquele do seu ambiente e neste caso tornar as comunidades terapêuticas como a centralidade do cuidado para pessoas que têm problemas com álcool e drogas é uma reversão da lógica daquilo que são os princípios fundamentais da reforma psiquiátrica brasileira e desses 20 anos que estamos aqui comemorando queria dizer para vocês só para vocês entenderem a questão radical do problema em 2019 foram dirigidos 380 milhões milhões para as comunidades terapêuticas pelo governo federal e 4 milhões para os CAPS-AD então nós temos uma diferença somente de 376 milhões em que você investiu o seu dinheiro público para ONGs entidades filantrópicas etc e não investiu mais aprofundadamente naquilo que de fato é o serviço público o serviço que está na rede pública na rede de atenção psicossocial que está ligada às unidades básicas de saúde com o NASF e com todas as equipes multidisciplinares que estão na rede de centro de atenção psicossocial então assim é preciso pensar o que é o modelo de que nós estamos vivendo hoje de política pública então deputado Fabiano deputado Ada isso é uma coisa muito importante para a gente que é aqui de Santa Catarina pensar que modelo nós queremos para o cuidado das pessoas que já vem sofrendo será que isolá-las tirá-las do seu convívio por seis meses nove meses resolve o seu problema sem mexer com aquilo que é o centro do seu problema que são as suas relações com a sua família com a sua comunidade etc e depois ela volta e volta quando ela fica seis meses nove meses fora ela acaba pode até modificar bastante a sua vida mas ela volta para o mesmo lugar com os mesmos problemas e com os mesmos desafios e aí qual é a condição que ela tem de fato de lidar com esse mesmo contexto sem ter alterado nada dessa convivência né então aqui tem um problema seríssimo né a gente sabe que aqui em Santa Catarina nós temos o projeto Reviver o projeto Reviver de certa forma tem uma lógica muito semelhante a isso que eu estou dizendo é uma parceria aqui com a Assembleia Legislativa então gostaria até de me colocar à disposição para ajudar a refletir pensar sobre as políticas públicas porque o projeto Reviver de certa forma investe também uma boa parte do seu financiamento nas comunidades terapêuticas que como já falei não é a comunidade em si que é o problema é centrar todo o financiamento público num tratamento que é de isolamento social e todos nós temos vivido a dor e angústia do que é estar isolado socialmente quando neste momento da pandemia nos encerramos nas nossas casas e tivemos a dificuldade de viver sem poder ir a uma festa conviver com as pessoas estar aí então assim queria colocar isso como um desafio para esta casa que nos recebe e também disponibilizar para discutir esse tema então queria aqui parabenizar pelo tema e dizer que é muito importante nós retomarmos os princípios da reforma psiquiátrica e retomarmos aquilo que definiu os rumos da construção dos CAPs do NASF e das políticas públicas nesse campo obrigado deputado Fabiano obrigado a você Daniela e aqui você já nos deixou um encaminhamento uma proposição que é justamente de retomar esses princípios discutir os CAPs e tudo mais está anotado e é importante a gente discutir isso também eu passo agora para Sandra Lúcia Vitorino que é presidente do Sindicato dos Psicólogos e da Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual da Saúde para falar sobre a saúde mental em Santa Catarina Sandra boa noite Oi Sandra está nos ouvindo? Oi Oi estão me ouvindo? Agora sim nossa tá deu um pane aqui no meu no meu sistema então Sandra se você conseguir abrir a câmera deixa eu ver é sinal que até as máquinas estão doentes né pois é estou apresentando um piripaque que é normal deu agora 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 deu então tá bom boa noite a todos é é um prazer estar aqui hoje né a gente discutindo aí de certa forma a gente deseja comemorar né os 20 anos da nossa lei máxima aí em saúde mental a nossa lei chamada de muito tempo a gente chamou a esta lei como a lei Paulo Delgado né que em 20 anos aí nos trouxe é um grande movimento na questão da saúde mental é em todo o país né e também em Santa Catarina nós temos aqui um movimento né de construção que foi bastante ativo desde a promulgação da lei né e os municípios já vinham num movimento é tentando fazer né a mudança daquele modelo hospitalocêntrico que nós tínhamos aqui é muito centrado em hospital né e durante vários anos de um movimento então dessa desconstrução a onde a gente pôde é ver vários avanços é no estado de Santa Catarina né em vários municípios aí construindo a sua rede de atenção psicossocial né uma rede que foi um aprendizado né tanto para profissionais de saúde quanto para usuários né do sistema familiares principalmente que estavam acostumados a a ter como tratamento a internação psiquiátrica passou então a conviver com outros dispositivos de saúde mental né é onde a gente a trilhava o caminho da liberdade né e do do cuidado no território né então era um trabalho também de junto com essas famílias para poder estar entendendo esse novo modelo de atenção aceitando também né até porque a questão do estigma sempre foi muito forte né Santa Catarina isolava os seus as pessoas em sofrimento mental dentro de hospitais psiquiátricos né e municípios como Joinville grande né o maior município de Santa Catarina e muitas vezes é usava como exclusivo tratamento a internação psiquiátrica não só na colônia Santana mas também em hospitais fora do estado principalmente no estado do Paraná os grandes os macros hospitais de Curitiba e aí a lei nos impulsionou a criar os serviços dentro do nosso estado né então foi é um movimento de construção foi um aprendizado para nós também profissionais de saúde que tivemos que inverter essa lógica né porque o entendimento também muitas vezes dos profissionais de saúde porque as instituições né acadêmicas naquele momento formavam as pessoas para um atendimento um olhar mais hospitalocêntrico também tivemos que inverter né este olhar então o próprio profissional de saúde começou a aprender outros modos de fazer a saúde mental mais humanizada dentro do seu território né né e essa foi a construção aqui em Santa Catarina eu participei bastante disso né junto não só dentro do município ao qual eu trabalhava mas também com as equipes de saúde mental as coordenações de saúde mental do estado de Santa Catarina né hoje nós estamos então com uma comissão de saúde mental dentro do conselho estadual de saúde para estar de certa forma acompanhando a implantação a implementação ou as mudanças né o próprio desmanche causado pela coordenação nacional como que impacto que isso vai já estar tendo dentro do nosso estado né e que de que forma que a gente vai continuar de certa forma implementando as ações de saúde mental no nosso estado né não é uma tarefa árdua né a coordenação estadual de saúde mental tem passado por várias dificuldades principalmente pelas questões de financiamento né de repasse dos financiamentos dessas ações que compõem a rede de saúde mental né a própria Daniela colocou aí a discrepância né em valores que é investido em por exemplo em comunidades terapêuticas e e os que é o que é investido nos CAPS AD então a gente está com muita dificuldade em relação a isso serviços novos que estão sendo implantados não estão sendo credenciados demora muito para vir né a uma as questões financeiras né o repasse financeiro para que esses serviços aconteçam né como não existe da parte da coordenação nacional uma política que nos mostra que o caminho é esse né de serviços abertos substitutivos à internação psiquiátrica e já se pensa numa inversão desse modelo fica difícil também para os próprios profissionais bancarem essa proposta junto dos seus governantes junto dos coordenadores de saúde mental junto com os prefeitos né dentro do próprio município quando não existe existe um embate em relação ao não repasse financeiro né fica muito difícil para a gente manter né e sustentar essa essa lógica do atendimento e do tratamento em liberdade investindo em serviços abertos né investindo também na atenção básica com uma lógica de atendimento às pessoas em sofrimento mental então se a gente não tem aí um de certa forma um governo federal também trabalhando nessa lógica fica difícil nós enquanto estado estar mantendo né essas ações que já acontecem e montar outros serviços né a comissão de saúde mental do que está hoje né apoiando dentro do conselho estadual de saúde ela vai então acompanhar essa dinâmica né da implantação implementação junto a a coordenação estadual de que forma que ela está acontecendo no nosso estado vai fazer uma aproximação também com vários profissionais que trabalham na área várias categorias profissionais com também com o controle social né com as associações e usuários e familiares e com o próprio usuário que vai poder também a gente quer fazer aí uma ponte né entre os usuários e a coordenação estadual de saúde mental para que a gente para que elas elas possam ser ouvidas porque eu acho que é o usuário que vai nos dar esse direcionamento né do que eu realmente o que eles querem como atendimento o que eles precisam como atendimento de que forma apoiar essa família que CAPS que eu quero dentro do meu município né e eu tenho acompanhado alguns serviços eu tenho visto que hoje o que os gestores municipais estão fazendo é eu cumpro a lei eu continuo com o meu CAPS só que o meu CAPS eu terceirizo né dispositivos como centro de convivência residência terapêutica o acho que até consultório na rua que muitos já não tem mais são serviços que eram mantidos pelo município mas tinha uma equipe própria do município tinha uma capacitação as pessoas sabiam o que estavam fazendo hoje esses dispositivos estão sendo tirados das mãos dos profissionais estão sendo delegados esse atendimento a instituições que são terceirizadas pelo município é um grande problema é um grande problema porque o que eu tenho visto é um dispositivo como as residências terapêuticas por exemplo na mão de uma instituição terceirizada o que tem acontecido ela tem repetido o modelo hospitalocêntrico dentro dessa residência terapêutica ela não tem o entendimento de que papel é esse então são várias coisas são vários municípios cada um tem uma lógica nesse momento de como lidar com essas dificuldades mas eu acho que também dentro da comissão nós vamos ter também um trabalho que é essa questão de estar vendo de que forma esses serviços estão acontecendo e se realmente eles têm uma lógica de cuidado ou é só uma guarda de pessoas um tratamento de pessoas repetindo um modelo que a gente já achou que não poderia retomar mas eu acho que é mais dentro disso que eu queria colocar eu acho que tem vários colegas aí que vão poder contribuir eu acho que a gente tem que comemorar sim os 20 anos da lei da reforma psiquiátrica mesmo diante de todas as questões que a gente está colocando aqui que a gente tem visto esse retrocesso esse desmanche mas eu acho que a gente não pode deixar de falar da trajetória desses 20 anos que não começou lá em 2001 a gente sabe que começou muito antes todo esse movimento da luta antimanicomial lá vem lá desde 1987 tem toda a questão daquele encontro de Baulu que foi um marco então são muito mais do que 20 anos que a gente vem aí querendo falando em saúde mental de um modo de um atendimento humanizado de um atendimento em liberdade né então temos que comemorar comemorar sim 20 anos e ter esse papel mesmo né de estar aí acompanhando aqui dentro do nosso estado a política que está sendo implementada de que forma a gente vai apoiar essa coordenação né para que possa fazer um bom trabalho também eu acho que agora o nosso papel é de unir união né é de estar unindo as nossas forças usuários familiares profissionais de saúde gestores né para que a gente possa colaborar para que a gente que as coisas tenha alavanque de alguma forma né eu acho que era isso que eu tinha que passar né quero também ouvir muitas as minhas colegas aqui os meus colegas né quero ouvir a Carla e vamos continuar aí com a nossa com o nosso debate eu acho bastante interessante a gente está trazendo né isso numa audiência pública um assunto que tanto nos move né principalmente nesse momento em que a gente sabe que daqui pra frente a demanda de saúde mental ainda vai né as pessoas continuam adoecendo né e que com toda essa questão de pandemia de isolamento social mais pessoas né estarão aparecendo aí com né e precisando de ajuda eu acho que é isso que eu queria passar pra vocês obrigada muito bem obrigado a você Sandra pela participação então vamos até o pedido ouvir a Carla de Oliveira que é fiscal da associação alegremente que tem pra nos relatar sobre o tema contribuições sobre a atual situação da rede de atenção psicossocial no estado sobre os retrocessos sobre revogaço e sobre a necessidade de serem construídos novos CAPs Carla de Oliveira seja bem vinda boa noite Olá boa noite a todos boa noite a todas uma saudação ao presidente da frente parlamentar antimanicomial do senhor deputado Fabiano da Luz e cumprimenta mais participantes dessa audiência o senhor Fabiano já falou meu nome é Carlos da associação alegremente hoje estou aqui representando os usuários venho a dar voz aos que não preguem falar e aos que buscam um colhimento uma 18 de maio comemoração dos 20 anos da luta manicomial Oi Carla agora sim agora estamos te ouvindo tá obrigado 18 de maio comemoração dos 20 anos da luta antimanicomial dia que representa luta por direito das pessoas em sofrimento mental que combate rótulos exclusão e estigmas com liberdade e tratamento humanizado a luta antimanicomial no Brasil se desenvolveu a partir da década de 1970 o movimento buscava entender o que é loucura e a busca por uma sociedade normal o que é normal o que é esse normal em 2001 se concretiza a sua conquista de lei desde 216 que garante a proteção e direito a pessoas com transtorno há cinco anos estamos sobre ameaças e retrocessos quando no governo Dilma conservadores na psiquiatria ganham espaço e recursos na defesa do isolamento com o tratamento e da religião pura quem aqui gostaria no momento mais difícil e frágil da sua vida ser tratado e seus violados longe de sua família amigos e seu território com o credenciamento das comunidades terapêuticas que não são nem comunitárias nem terapêuticas e sim manicomiais e asilares se iniciam os retrocessos tendo continuidade no mandato do presidente temer com a diminuição de recursos financeiros para a união estados e municípios prejudicando assim a qualidade e crescimento da rap diminuindo os espaços sociais e para piorar os manicômios que deveriam ser excluídos se tornam parte dos dispositivos e o atual governo que direciona tudo para as comunidades terapêuticas achando que a solução está na abstinência e a como o movimento já existente não fosse suficiente ainda precisamos ser castigados com cuidados sem fria dignidade humana a lei 10.206 garante as pessoas com transtornos mentais como por exemplo ter acesso a melhor tratamento do sistema de saúde e isso não inclui o eletroconvulsor ser tratada com humanidade de respeito e no interesse de beneficiar sua saúde visando avançar sua recuperação pela inserção da família no trabalho e dignidade projetos terapêuticos singulares participação dos usuários ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração com apoio do Ministério Público ou AB Cidadã e Defensoria Pública também ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis sendo com recursos terapêuticos atuados com os usuários e jamais com psicocirurgias tratados tratados preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental política de saúde mental assistência e a promoção de ações de saúde às pessoas portadoras de transtornos mentais o que é uma política antimanicomial vai além dos manicômios está no nosso fazer se o sujeito suplica que o melhor tratamento é com inclusão liberdade respeito e a lei garante na prática não se aplica principalmente em meio a uma pandemia onde mais uma vez fomos esquecidos não sendo levado em conta a vulnerabilidade desses sujeitos que em crise não conseguem manter os protocolos ficando ainda mais expostos e em risco porque para tomar a vacina tem que apresentar um atestado com deficiência permanente mais um rótulo para garantir os direitos logo hoje que todo mundo sabe o que se trata o que é um isolamento hoje que todo mundo fala sobre o que é saúde mental talvez agora as pessoas criem consciência então a pergunta que não quer calar que o estado município trabalha na construção de uma rede que faz os justos e necessários para que sejamos realmente tratados com respeito e humanidade e para o estado de Santa Catarina ser referência em saúde mental onde estão as residências terapêuticas onde estão os leitos hospitais gerais adultos e infantis cadê os centros de convivência cadê o nosso CAPS 3 a nossa capital é a única do país que não tem um CAPS 3 local esse onde nós podemos ter acolhimento em momentos de crise no final de semana à noite nos feriados enquanto os hospitais forem a referência para um momento de crise nós vamos viver esse pesadelo os hospitais devem ser utilizados em última última opção quando os outros nenhum dos outros dispositivos deram resultado e hoje não é a nossa realidade quando a lei 10.216 for cumprida e for disponibilizado dos dispositivos aí sim teremos o que precisamos não é o CAPS e a RAPS que não dá certo é que não tem a atenção e o investimento merecido e necessário gostaria de em nome da associação alegremente pedir que a frente parlamentar realize uma reunião com o secretário estadual de saúde e coordenação de saúde mental para aprofundar o debate e conhecer o cenário de implementação da RAPS e ações a serem tomadas agradeço pelo convite muito obrigado obrigado pela manifestação os aplausos aí que o pessoal estão fazendo para ti Carla pelo que você falou e pelo que você cobrou também tá muito obrigado antes de passar aqui para Mariana só das pessoas que estão participando desta audiência são 68 pessoas que estão aqui participando conosco do Rafael Moura muito importante rever a disponibilidade dos investimentos destinados às comunidades terapêuticas e aos CAPS e também alguém participando intitulado psicologia da quebrada quem tem acesso à saúde mental hoje esta é a pergunta que ele deixa para nós vamos então ouvir a Mariana que é analista técnica de políticas sociais atuando no ministério da saúde doutoranda em sociologia e ciência política na universidade federal de santa catarina com o tema contexto nacional da saúde mental Mariana boa noite bem vinda fique à vontade boa noite a todos é um prazer muito grande estar aqui eu com os companheiros né com todo mundo que gosta de marcar essa data né não só o dia 18 de maio como a semana do 18 de maio e o mês de maio né ainda mais no ano que a gente comemora 20 anos da nossa lei máxima né cumprimento primeiro né os deputados Ada e Fabiano muito obrigado por abrir essa casa para essas discussões tão importantes né em muitos momentos acho que isso é é de remarcar também a fala vai ser muito curta né a ideia que a gente possa mais dialogar né eu acho que é importante que todos possam falar essa é a ideia deve ser sempre né quanto mais a gente puder dialogar melhor bom é muito bonito o que acontece pelo país todo né de celebração do 18 de maio com uma data a não ser esquecida né para relembrar da nossa luta para relembrar quais são os propósitos que a lei 10.216 reuniu né em torno de um texto bom nesse ano a gente completa 20 anos né de uma lei que tramitou por mais de 12 anos no congresso né então é uma é uma política de estado brasileiro a gente não fala de uma de uma política que foi aprovada em um governo mas foi discutida por pelo menos três grupos de parlamentares né então ela tá e ela é baseada em experiências que já aconteciam né como a Sandra já falou desde os anos 80 em diferentes cidades brasileiras então ela tá e a gente tem né o Brasil ele é um a gente tem uma experiência bastante única no mundo porque o Brasil como o único estado o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde como o SUS né e que em todo o seu território um território continental mantém uma rede de atenção social como a RAPS é uma experiência realmente única que os representantes da OMS gostam de usar né como referência como exemplo principalmente para as boas práticas né que a gente vê acontecendo na RAPS é claro que a gente tem muito a qualificar né a Carla aponta muito isso né obrigado Carla pelas tuas palavras e pela tua força de sempre né a gente tem muito a qualificar né e não tá errado nos seus propósitos a rede não tá errada nos seus propósitos ela tá talvez bastante deficitária em função de falta de investimento né e de diversas não priorizações que seriam importantes serem feitas bom a gente anotei algumas coisas para não me perder no meu passado nenhum último tempo a gente tem uma lógica né que é pautada pelos direitos humanos pela reabilitação psicossocial pela desinstitucionalização né então são desafios que são colocados para a gente em todo o território né e a Sandra aí pontuou muito bem quais são os desafios para o nosso estado né e a professora Daniela em relação às questões de alco e drogas né que hoje por exemplo a gente tem aí já foi citado né as comunidades terapêuticas quando a gente teve a aprovação da lei de 2016 a gente teve também uma série de dispositivos que foram criados para a gente conseguir minorizar diminuir a entrada de pessoas e a criação de moradores de hospitais psiquiátricos e a gente não vê essa essa vigília esse controle em relação às comunidades terapêuticas a gente não sabe como é que estão essas portas giratórias e e assim produzindo pessoas que acabam se tornando dependentes de sistemas manicomiais né como acontece muitas vezes em comunidades terapêuticas não podemos dizer todas né mas eu acho que em boa parte onde existem práticas de violações terríveis né bom o Brasil por outro lado é o país em desenvolvimento mais igual do mundo né então a gente tem por aqui violações que começam né pela pobreza pela desigualdade social né num país tão rico poderia ser tudo mais igualitário a gente está a gente convive muito perto com pobreza e com miséria e como se fosse algo não não importante não né e como se fosse que a gente fosse possível isso né boa parte do adoecimento das pessoas tem a ver com as vulnerabilidades que elas vivem né como elas nasceram e aonde elas vivem né e do que não é feito sobre isso né do quanto isso não é problematizado pela sociedade pelos governos né então é violação em cima de violação que acarreta em sofrimento crônico né e é desse sofrimento que a gente também deve se ocupar né são determinantes sociais da saúde que produzem né as pessoas que acabam em sofrimento crônico e acabam tendo toda a demanda né da saúde mental que a gente já conhece então é preciso a gente poder encarar isso poder enfrentar essas questões de determinantes sociais a pandemia nos coloca esse desafio de uma maneira muito aguda né a gente pois o sofrimento que as pessoas sentem por perder trabalho por perder seu sustento né por terem que ficar em casa por medo de morrer né por verem que as pessoas que moram consigo também estão em sofrimento né e poder fazer pouco sobre isso e morar ficar passar o dia inteiro numa casa que não é uma casa confortável né e vivenciando todas essas limitações isso também é muito né isso é causa de muito sofrimento né e não é fazendo levantamento diagnóstico da população ou distribuindo arrodo dinheiro pra compra de medicamento psicotrópico que a gente enfrenta esse problema que é de sofrimento da população né então quando a gente fala em sofrimento mental numa pandemia a gente não tá falando só das pessoas que tem sofrimento grave a gente tá falando de todo mundo né de todos nós e daí né foi muito pontuado assim o quanto a gente deixa né de alguma maneira alguns locais os municípios os capos pararam de funcionar né com seus dispositivos mais importantes como os grupos né ou como estratégias que apoiam de fato as pessoas a circularem né ou ocupar posições importantes pra elas né no projeto terapêutico delas bom quando a lei 10.216 foi sancionada os desafios eram os mesmos mas eram diferentes né então acho que é importante que a gente possa reconhecer os desafios de hoje e que a gente possa trabalhar pensando em enfrentá-los né a comissão é uma felicidade a gente ter instituído né a comissão de saúde mental no conselho estadual de saúde né e também a frente em defesa da reforma psiquiátrica da luta antimanicomial faço né parte com muita felicidade desses grupos que são super potentes e que que a gente tem o apoio também dos deputados isso é muito interessante então muito brevemente pra acabar mesmo eu lembro da possibilidade que a gente tem todos nós de poder falar de diferentes lugares né que nós somos metamorfoses ambulantes e que no campo da reforma psiquiátrica é muito importante e saudável que circulemos por diferentes espaços ocupando diferentes lugares na sociedade isso vale para usuários e também para profissionais de serviço profissionais da academia para gestores para familiares bom quem não conhece um militante que se tornou um gestor né ou um usuário que se tornou um profissional né como os importantes redutores de danos hum eu me sinto também nessa ciranda de troca de lugares né sou servidora federal estou trabalhando no Ministério da Saúde mas também tenho espaço da academia onde eu posso fazer junto com meus colegas reflexões pensar sobre questões de determinantes sociais que pra mim são é pensar sobre saúde mental também né eu venho trabalhando há 10 anos com políticas sociais a saúde mental ela é a minha preferida escancaradamente falo sobre isso e a concepção que eu venho construindo sobre saúde mental é uma concepção com um olhar mais amplo né é tentar não olhar as questões como se elas fossem determinadas questões muito simplesmente né deterministas muito raso né falar sobre saúde mental não é falar sobre diagnóstico não é falar sobre sobre medicamento é falar sobre todo nosso funcionamento enquanto sociedade né e eu acho que a gente nesses grupos tão potentes a gente consegue fazer isso né acho que é muito muito legal então a minha intenção hoje é só prestigiar mesmo todos os colegas todos os amigos que eu vejo por aqui e agradecer o espaço e vamos conversar que bom obrigado Mariana pela sua participação aqui conosco não só por prestigiar mas também por contribuir conosco aqui nos debates nós estamos agora conferindo aqui as inscrições né porque estamos no momento do debate e o que nós recebemos aqui as últimas três manifestações basicamente falam do mesmo tema a Natália Oliveira relata que os CAPs na Grande Florianópolis estão fechados é uma pergunta também né os CAPs estão fechados do Ian Jacques da Fiocruz como está a situação da Covid no IPQ e nas comunidades terapêuticas financiadas pelo Estado de Santa Catarina não sei se alguém pode responder essa pergunta mas também o professor Reginaldo na mesma linha da Natália coloca os CAPs da Grande Florianópolis estão aquém das necessidades da sociedade eu lembro que nós fizemos alguns debates aqui o ano passado pela frente parlamentar inclusive tinha uma servidora do Estado participando aqui conosco que admitiu a falta de recursos do Estado falta de investimentos nessa área foi abordado pela diretora da área social da FECAM também a reclamação dos secretários de saúde com relação a essa falta de investimento de apoio e suporte aos CAPs a verdade é que o governo federal não se preocupa muito com essa área da assistência social não dá mínima para esta atenção as pessoas as pessoas que precisam de um atendimento mais direcionado e nós temos também inúmeras falhas do governo do Estado nesta atenção tanto é que das perguntas que estão chegando para nós aqui todas falam relacionadas ao fechamento dos CAPs como nós debatemos aqui também a falta de apoio aos imigrantes de assistência aos imigrantes que também se percebeu essa falha muito grande dos governos e não dá o suporte necessário para essas pessoas que já vêm numa situação vulnerável que vêm buscando ser acolhido aqui e muitas vezes a sociedade dá as costas para essas pessoas o governo dá as costas para essas pessoas tem mais alguma pergunta o Marcel está ali trazendo mais está nos trazendo mais uma pergunta ficou esta aqui do Ian como está a situação da covid no IPQ nas comunidades terapêuticas financiadas pelo estado de Santa Catarina não sei se alguém tem essa resposta para nos dar mas deve estar como em todos os lugares de Santa Catarina no vermelho ou seja é uma situação muito delicada falta de vacinas e as prioridades estão aos poucos sendo atendidas mas ainda nós estamos longe de chegar onde nós queremos alguém mais dos participantes de quem fez o uso da palavra tem mais algum complemento a fazer daquilo que já falou ou do que uma outra colega falou digo uma outra colega porque só mulheres fizeram falas aqui e eu estou sendo intermediador deixa eu ver o que mais tem aí doutor Marcel da Natália de Oliveira também foi ao CAPS de Palhoça não quiseram lhe atender estava depressiva com pensamentos suicidas e não encontrou quem pudesse lhe dar atenção esse é o relato que a Natália Oliveira está nos fazendo aqui até o presente momento de encaminhamento que eu tenho aqui que eu anotei se eu não estou enganado da Daniela que é retomar os princípios da lei dos CAPS da Sandra que é a reunião com o secretário de saúde inclusive o secretário André Mota é uma pessoa muito acessível já participou conosco aqui em outros momentos conhece da área porque é médico a esposa é psiquiatra então se colocou à disposição para ser um parceiro nosso acho que é um momento apropriado também de a gente aproveitar para chamar ele para uma conversa e inclusive tratar desses temas do apoio do Estado ao CAPS e também a todo esse programa de assistência à saúde mental de Santa Catarina o suporte às secretarias sociais dos municípios também acredito que essa é uma audiência que a gente pode conseguir